Fala galera, beleza? Aqui é o Vinicius e galera o seguinte, vamos trazer aí mais uma gameplay do Fórmula 1 2021 Hoje o modo carreira de piloto pra correr aqui em Spa na Bélgica Se passaram aí as férias de verão e nada aconteceu Aí no campeonato eu tenho 254 pontos, o Verstappen 160 Seguimos com Gasly, Pérez, Leclerc, Aitken, Alonso, Russell, Ocon, Sainz, Lando Norris, Tsunoda, Uzzu, Hamilton, Carlo Aylus, Latifi E aí os pilotos de Alfa Romeo e Raiz são os únicos zerados Nas equipes a gente dá Mercedes liderando, depois a Red Bull, a Fatal de Ferrari, Alpine, Williams, McLaren, Aston Martin E aí Alfa Romeo e Raiz são as equipes zeradas Então vamos lá pra central de dados pra confirmar a previsão do tempo Caixa de câmbio eu vou trocar depois Chegamos e chuva mesmo só no terceiro treino livre Só pra confirmar o qual e a corrida com vista seca Então como vocês já sabem eu vou fazer aqui os programas de P&D Vocês vão acompanhar os meus resultados nos treinos livres E eu encontro vocês daqui a pouco já no treino de classificação E aí E aí E aí E aí E aí E agora que todos os carros cruzaram a linha de chegada, vamos rever o nosso top 3. Mestre dos Ajustes, Gasly e Yutsunoda. É isso aí. Fim do treino livre. Até a próxima. Tchau. A corrida terminou. Então, vamos rever o nosso top 3. Mestre dos Ajustes, Aitken e George Russell. Se o treino de hoje servir como termômetro, vamos ter um fim de semana excepcional para a Fórmula 1. Fórmula 1. É hora da gente lembrar do nosso top 3, que são... Verstappen, Pérez e Mestre dos Ajustes. Que treino livre incrível. E teremos mais diversão ainda com as próximas etapas do fim de semana. Abertura. 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 O que é isso ai meus amigos? Vamos lá então para o quadro Aqui em SPA Aí o Verstappen na pista, ele foi o mais apto no ultimo treino livre com chuva Vem logo para a pista para não dar chance para o azar Gasly, Juvinazzi, saindo ta ai o Gasly, Juvinazzi, o Hamilton Mas é isso então meus amigos, eu vou achar aqui o que os pilotos conseguem fazer de melhor Daqui a pouco eu estou voltando com a minha volta aqui no Q1 E aí 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 Meus amigos, estamos de volta, passei para o Q2, vou fazer uma segunda volta, clec clec mais rápido, e a lista de eliminados tem o Carlos Weilot, o Mick Schumacher, o Giovinazzi, o Stroll e o Mazepin, então vamos lá para o Q2. O Q2, dá para ver ali né, o Mercedes aqui já se preparando para liberar o Aitken para a pista, e aí está, Jack Aitken saindo, pulando o nome e saindo atrás. O Alonso, esperando para ver se alguém vai arriscar o final médio né, e aí dependendo eu também arrisco. É, até o Verstappen está de massivo dessa vez, acho que eu também vou. Mas é isso então meus amigos, eu vou assistir aqui o que os pilotos conseguem fazer de melhor, daqui a pouco estou voltando com a minha volta aqui no Q2. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Ele superou o Lando Novis por sete milésimos. Que isso, hein? Aí eliminados aqui então o Lando Novis, o Zul, Alonso, George Russell e o Latif. Então vamos lá pro Q3. Tá meio... Tá meio embolado esse qual. Mas vamos aí. Aí o Leclerc na pista. Primeiro eu saí. O carro quicando um pouco, hein? Já tá até parecendo o carro desse ano. Com a influência do efeito solo. Pérez, Vestapen. A pista vai aí enchendo aos pouquinhos. Por enquanto só os carros da Red Bull e o Leclerc na pista. E eu vou assistir aqui o que os pilotos conseguem fazer de melhor. Agora o Remo tá aí também. E daqui a pouco eu tô voltando com as minhas duas voltas aqui no Q3. O que é isso? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Foi muito bem. Foi uma corrida fantástica a sua. Tchau, tchau. 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 Isso aí, meus amigos. Quali meio confuso, mas consegui tirar por 19 milésimos, vocês viram ali. Certo, vamos esquentar o carro nessa volta. Vamos testar as marchas. Passe por todas elas, se puder. 19 milésimos após a position do Sunoda. Acendou o Rush. O radar está limpo, tempo bom por enquanto. Olha, quase rodei. Descendo. O segundo setor. É muito longo. É muito longo. Tchau. 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 a esse carro na pole position o restante do grid está se formando seja paciente e observe as luzes a surruda subiu a porta 1. 2. 3. 4. 5. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 8. 10. 10. É melhor se eu estou já aqui, ó. Primeira volta já completada. Está bem, dessa vez parece que não vem para o ataque. É melhor se eu estou já. Mas se tentar acompanhar o Tsunoda nessas primeiras voltas vai ser difícil. É melhor se eu posso pegar um vácuo de Tsunoda. É melhor se eu não deixar o Vestapo colar. O DRS já está liberado. Não consegui passar menos de um segundo atrás do Tsunoda para poder abrir a asa. Não consegui passar menos de um segundo atrás do Tsunoda. Não consegui passar menos de um segundo atrás do Tsunoda. Não consegui passar menos de um segundo. Não usar asa móvel na próxima volta, ó. Aquela trancadinha deu... surtiu o efeito, né. O Vestapo já está mais de um segundo atrás de mim. Já está ali, ó. Vai ser atacado pelo... O Carlos Sais. Mas ainda assim acho que não vou colar no Tsunoda. Ó, aqui eu já vou poder usar a DRS. Estamos chegando na janela de parada. Você vai de pneus duros. Acesse seu PMF para uma nova opção de estratégia. Não sei não. Nem sonho. Eu acho que eu vou conseguir... Consegui. Consegui pegar o DRS com o Tsunoda. É entendido. E aí já altera a minha estratégia, parar na volta 9. Vou parar na metade. Para colocar os pneus médios. Para colocar os pneus médios. Metade da corrida. Todo mundo já fez aí o seu Pit Stop. Vocês viram aí a minha ultrapassagem em cima com o Tsunoda. Foi a volta mais rápida da corrida. Continue assim. A distância do companheiro de equipe atrás de você é de 11.3 segundos. E dando uma briga boa pela melhor volta contra o PR Gasly. O Gasly está em terceiro. E foi para o pneu duro e se deu mal. Ele está se arrastando na pista agora. O Sanz ali por exemplo está completamente fora da briga pelo terceiro lugar. E agora está indo para o Tsunoda. A gente está em terceiro lugar. Voia atingir para os R$100,00. Vão tentando abrir a minha. Eu estou usando todos os limites de pista, estou escalando as zebras, na busca de abrir mais vantagem, um milésimo só mais rápido. Acabou, eu saio ai segurando todo mundo, já vou ter vantagem suficiente até se eu quiser fazer um segundo pit stop eu consigo fazer. Olha lá, baixei mais ainda ao meu tempo, e dessa vez o Gasly não acompanhou, mas falta pouco para eu entrar na casa de 1.41, tentando ali chegar no Tsunoda. Aqui nessa parte do circuito, é onde eu estou botando vantagem mesmo em cima do Tsunoda. Consequentemente no Gasly também. Já não estou nem mais contando a vantagem do circuito, eu estou colocando vantagem em cima do Tsunoda. aqui no Sainz, o Sainz Elite Pinheuturo está segurando todo mundo que venha atrás. Então, como eu falei, vou continuar assim e daqui a pouco, se eu quiser, já vou ter vantagem o Tsunoda é suficiente para voltar pelo menos em terceiro. Três voltas de corrida. O Tsunoda abandonou a corrida com motor estourado. E na volta seguinte, o Nick Schumacher também abandonou a corrida. Os dois abandonos da corrida. Mas, como vocês viram, antes mesmo do abandono do Tsunoda já estava tranquilo para mim. Vou aí administrando a vantagem. O Sainz segue aí segurando todo mundo que vem atrás. Parece que nem uma chance de conseguir o Ford, mas não passa o Sainz de jeito nenhum. E a Ferrari aqui no ano passado era, né, um dos carros mais dentro de reto. E aí vocês estão vendo aí o que a Ferrari é hoje. Falando em hoje, né, que o Tsunoda está postando esse vídeo na sexta-feira, que o Dramundo vai segurando e postando esse vídeo provavelmente na sexta-feira. Ainda deve aí, né, ter acontecido os primeiros treinos, tá bom, no Miami. Muita gente falando, né, que a pista de Miami é uma cópia de Interlagos, só que não tem mesmo o S do Senna. Uma longa, reta, né. Pode, quem sofre aí com o Pampas, que me chamam, na fora. Ou, traduzindo aqui em português brasileiro, as picadas. Vai sofrer mais ainda, né. Porque é uma pista de mundo. Embora o asfalto seja diferente, é... É muito rápida a reta, né. Parece, lembrando, ainda não vi os treinos. Eu estou gravando esse vídeo na segunda-feira. Então, vamos ver aí o que vai acontecer no domingo, né. Também vai ser a primeira vez desde 1984, que a Fórmula 1 vai correr mais de uma vez nos Estados Unidos, né, numa mesma temporada. 1984, né, foi aquela corrida em Dallas, a corrida extra em Dallas, já conhecida, né, até pra quem não entende muito da Fórmula 1 antiga. Era a corrida que fazia tanto calor em Dallas, que... o asfalto derreteu antes da corrida. Dallas, no sábado da meia capital, Texas, ocorreu em Dallas. E o Pampas também teve, aquele clássico secreto de Detroit, nas ruas de Detroit. Inclusive, quem ganhou a corrida foi o Nelson Piquet. A corrida está lá no meu outro canal. É, foi nessa pista aí que o Senna, pela primeira vez, ergueu a bandeira do Brasil após uma vitória. No dia seguinte, a eliminação do Brasil na Copa do Mundo de 86. Olha aí, então, umas curiosidades. Na Fórmula 1 dos Estados Unidos. Lembrando, né, o que vem tem Las Vegas. essa é sua última volta, última volta da corrida. Fórmula 1 vai voltar a Las Vegas depois aí de mais de 40 anos. Sua vantagem sobre o companheiro de equipe é de 20.8 segundos. Tem uma Red Bull ficando, hein? E também, depois de 38 anos, a Fórmula 1 voltando a ter uma corrida disputada no sábado. A última foi o Grande Prêmio da África do Brasil de 85. E o Grande Prêmio de Las Vegas, a terceira edição. O Grande Prêmio de Las Vegas vai acabar com o Jeju. Tô achando que é o Pérez que tá ficando. O motor Honda já ficou e o outro tá perdendo desempenho. Ou seja, não tá nem ali, não tá nem ali na briga. Os primeiros colocados e ainda passou o Pérez que o Verstappen tá ali atrás do Lerner. Aqui, mas eu tô tão relax. A minha vantagem é que eu não tô nem me cortando do gasinho e diminuí-la. Agora é tranquilo. Dessa vez, não quis arriscar o pneu médio. Fiquei com medo, né? E vou vencer a corrida 99, hein? Minha centésima corrida aqui no Motocarreira vai ser lá na Holanda. Fazendo a Francisco pela última vez. Tá aí, mais um. Alguém pega um sanduíche pra mim? Acho que esqueci meu almoço lá atrás. Parabéns, você trabalhou duro e mereceu. É o mal pra suca, né? O Leclerc foi ele aí que curou tudo o dia. Muitos duvidaram que eles fossem conseguir vencer aqui em Spa-Francorchamps. Mas eles conseguiram. E em grande estilo. Então, Anthony, o que foi que fez a diferença hoje? Eu acho que a administração inteligente dos pneus e o desempenho constante definitivamente ajudaram na vitória de hoje. Essa combinação significa que eles tiraram o máximo dos pneus o tempo todo. Depois de um desempenho excelente no grande prêmio, eu tenho certeza de que vai ter muita comemoração na equipe da Mercedes e eles certamente merecem. E aí, mais uma, né? Tá aí, mais uma, né? O Kitsunoda até que deu certo trabalho no começo, mas mesmo que... Se eu tivesse superado o Kitsunoda, de qualquer forma, eu ia recuperar a liderança, ia ganhar a corrida. Porque ele ia abandonar, de qualquer jeito. Então, aí, para o resultado final. Eu criei o objetivo do passe do código. Mestre dos Ajustes, aumenta sua liderança no campeonato. Tivemos muito talento na pista hoje, Anthony. Mas em quem você votaria como o melhor piloto do dia? O Charles Leclerc mostrou exatamente como se comportar em uma pista de corrida. Não cometeu quase nenhum erro. Foi incrível. Vamos dar uma olhada em como está a situação no campeonato de construtores. A Mercedes continua a ampliar a liderança. Enquanto isso, o bom trabalho da Aston Martin neste final de semana empurra a equipe na classificação. E assim, encerramos mais um fim de semana da Fórmula 1. O lado bom é que temos mais corridas vindo aí. Fiquem ligados aqui para acompanhar. Então, é isso, meus amigos. Vitória. O Gasly em segundo. Sainz em terceiro. O Aitken em quarto. Leclerc em quinto. Vestapen em sexto. Hamilton em sétimo. Alonso em oitavo. Ocon em nono. Yuzu. Conseguiu marcar o pontinho dele, né? Foi o problema do Pérez aí no final da corrida. Em décimo. Aí, no campeonato, eu tenho 112 pontos de vantagem para o Vestapen. Gasly. Pérez. Leclerc. Aitken e o Sainz passando o Alonso. O Russell e o Ocon também. Aí, Lando Norris. O Tissumuda. O Hamilton passando o Uzu por um ponto. O Carlo Eilert. O Latifi. E aí, os pilotos de Alfa Romeo e Rai zerados, né? O Giovinazzi. O Michael Stroll. E o Mazepin. Nas equipes, a gente da Mercedes liderando depois a Red Bull. A Fatauri. Ferrari. Alpine. Williams. McLaren. Aston Martin. Alfa Romeo e Rai zeradas. Então, vamos lá avançar. Ver aí o complemento do final de semana com os pontos de recurso. Ver aí como é que está a minha rivalidade contra o Sérgio Pérez. E ver o que acontece antes da gente ir para a minha centésima corrida lá na Holanda. E aí, amigos, estamos de volta. Gente, então vai encerrar o vídeo. Acho que eu virei. Emplacar na rivalidade contra o Pérez. Exatamente. 11 a 9. 11 a 9. Mas aí vem a Holanda, né? No jogo de 2020, a Holanda era uma pista de grau de dificuldade mais fácil porque não se sabia nada, né? Sobre o retorno da Holanda. E aqui no jogo de 2021, a pista da Holanda virou uma pista de grau de dificuldade difícil. Então, vamos ver aí como é que eu vou me sair na minha centésima corrida na Fórmula 1 no modo carreira. Lembrando que eu comecei esse modo carreira correndo na Fórmula 2. Aí a gente chega, então, a final de semana do Grande Prêmio da Holanda sem nenhuma grande novidade. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram aí do vídeo, deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e me segue aí nas redes sociais. Como sempre, está tudo aí na descrição. Muito obrigado pelo acesso e até o próximo vídeo.